Não adianta minha doce criatura Com seu charme e ternura Procurar me enganar Pois o romance que tivemo está no fim Pode se afastar de mim Que de ti vou me afastar Colocaremos nossas cartas sobre a mesa Falaremos com franqueza Pra no fim tudo dar certo Em nosso jogo É melhor não ter trapaça Que o amor peço que faça Jogo limpo e aberto Fiquei sabendo através de um amigo Que você brinca comigo Pra me ver cantar o aguardo Minha querida Nessas águas não há fogo Pois o baralho que jogo Há muito tempo está marcado Colocaremos Colocaremos nossas cartas sobre a mesa Falaremos com franqueza Pra no fim tudo dar certo Em nosso jogo É melhor não ter trapaça Meu amor Peço que faça Jogo limpo e aberto Em nosso jogo É melhor não ter trapaça Meu amor Peço que faça Jogo limpo e aberto Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Obrigado.